Zócoli, ao vivo Zócoli, a polícia civil de Sorocaba, no interior de São Paulo, prendeu o suspeito de ser motorista da quadrilha amascarada, investigada por uma série de roubos a supermercados. Rani, é Zócoli. Boa noite, meu filho. Oi? Cadê o Zócoli? Aqui. Vai, Zócoli. Oi, Siqueira. Boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando o Alerta Nacional. Eu e o Fábio Armes, a gente chega com esse destaque, inclusive, destaque esse que o Ed Polo já trouxe aqui pra gente, aqui no Alerta Nacional, a gente que vem acompanhando o trabalho da polícia com relação a essa quadrilha, né? A quadrilha dos mascarados. Esse assalto aconteceu no dia 5 de abril, lá em Sorocaba, onde esses bandidos, fortemente armados, eles invadiram o estabelecimento comercial usando máscaras, inclusive a máscara do Coringa, né? Ficou bastante conhecido esse crime aqui no estado de São Paulo. A informação que a gente tem é que essa pessoa que foi presa, inclusive hoje aqui na cidade de Osasco, e a gente enaltece o trabalho dos agentes, né? A equipe do delegado Felipe, lá de Sorocaba, que atendeu a gente, conversou com a gente, passou todas as informações, mas esse trabalho continua e ele não pôde estar ao vivo aqui com a gente hoje, Siqueira, mas deixou um abraço pra você. E aí a gente parabeniza o trabalho da polícia, né? Que sempre tá aí em cima pra tirar esses bandidos de circulação. Acontece que esse bandido que foi preso aqui em Osasco, ele mapeou o local dois dias antes, ele viu que ele conseguiria explodir aquele caixa eletrônico, ele que danificou o caixa eletrônico, a empresa foi lá no supermercado, arrumou o momento em que esses bandidos, então, causaram todo esse estrago, né? Esse susto, esse pânico ali na população e quem estava ali dentro do comércio. Esse trabalho, obviamente, continua, né? A polícia está atrás de mais integrantes dessa polícia. Acredita-se que mais pessoas irão ser presas aí brevemente. Segundo o delegado Felipe, esses homens serão presos e indiciados por tentativa de latrocínio, associação criminosa e porte de armas. Claro que o alerta nacional está em cima também. Siqueira, um forte abraço. Amanhã a gente está de volta. Rani Elisóculo, um beijo para você. Olha, devagarinho está puxando, um por um, né? Os mascarados, olha, assalto de filme de Hollywood. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, olha, mágica, porrada, tiros, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. Tchau.